Um estudo divulgado pelo Data Senado apontou que 13% dos piauienses acima de 16 anos gastaram em apostas esportivas por meio de aplicativos de bets ou sites na internet. A estimativa aponta que 330 mil pessoas retiraram parte do orçamento para apostar na vitória de clubes esportivos. O levantamento mostra que o Estado está acima da média nacional, que é de 12% de pessoas que declararam que apostam em resultados esportivos. Importante aqui falarmos da segurança das bets e também da regulamentação pelo governo federal. E sobre esse assunto eu recebo em nosso estúdio o doutor, o advogado, Eudânio Barros, que é especialista em segurança digital. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar de um assunto que é um dos assuntos mais comentados aqui no nosso país. Bom dia 3, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. É importante a gente trazer esses dados para as pessoas terem noção de que as bets já existem há um bom tempo e existe uma lei há um bom tempo. Mas foi necessário rever alguns tópicos dessa lei. Exatamente. A primeira lei que instituiu a questão da prática dessa atividade no Brasil foi de 2018, ainda no final do governo Temer. Só que essa lei já previa uma regulamentação mais específica. E aí nós tivemos o governo pós-Temer que não regulamentou essa atividade e agora em dezembro de 2023, com a lei 14.790, veio de fato essa regulamentação. Então o que foi definido agora foi que dessas cerca de 2 mil bets que nós temos operando no Brasil, 600 delas estão fora da lei, estão irregulares. Então são essas bets irregulares que agora terão suas atividades suspensas, desde o dia de ontem, desde o dia primeiro. Elas não podem mais aceitar apostas, mas a plataforma, o site, por assim dizer, estará no ar até o dia 11 de outubro, para que os usuários possam resgatar saldos remanescentes de apostas que fizeram ou de valores que acreditaram lá para apostas futuras. Essas bets precisam se fazer presentes fisicamente no país, não é isso? Sim, elas têm que ter uma sede física, tem que ter um representante legal. E a lei prevê também que 20% do capital social dessas bets sejam de brasileiros. Então há também essa previsibilidade na lei. É importante a gente trazer esse fato da regulamentação, porque o consumidor, o cliente, ele precisa ter esses direitos resguardados. Exatamente. Todo apostador, ele é um consumidor. Então para que o consumidor possa reclamar os seus direitos, há sim essa necessidade de regulamentação, que essas empresas se enquadrem na legislação brasileira. Então elas têm que ter um representante legal, tem que ter aquela pessoa a quem o usuário possa acionar para reivindicar os seus direitos no caso de lesões que possam sofrer no decorrer dessas apostas. Aí a gente passa a falar a respeito da segurança desses processos. Até porque estamos falando desse meio digital, virtual. Isso gera preocupação e mesmo com a preocupação as pessoas estão aderindo bastante nessa prática das apostas. É, como você falou no início da reportagem, o Piauiense adora uma aposta. Não é de hoje, nós estamos agora em pleno pleito eleitoral e só o que nós vemos no interior desse nosso estado e até aqui na capital são pessoas fazendo apostas políticas. Então o Piauiense, ele gosta de apostas. Só que o cidadão, ele tem que ter muito cuidado, porque as apostas, elas viciam. Então nós temos apostadores profissionais, que são aqueles que realmente sabem controlar o seu orçamento, sabem o que devem mexer no seu orçamento próprio ou não, mas tem aquelas pessoas também que terminam, começam a apostar e começam a ter resultados positivos e terminam gerando um vício. E aí terminam perdendo o controle e comprometendo o seu orçamento familiar em apostas. É importante para as pessoas que apostam ou aquela pessoa que está nessa curiosidade tomar alguns cuidados específicos, né? Em específico com a plataforma, com as plataformas. Exatamente. Então na data de ontem, o governo primeiro estava com a ideia de divulgar quais são as bets irregulares. Mas foi mais fácil fazer o contrário. Então na data de ontem ainda eles divulgaram as bets que estão regulares. Então o cidadão, ele pode acessar o site do Ministério da Fazenda e verificar se aquela bete que ele utiliza para fazer suas apostas, se ela está ou não nessa lista das bets regulares. Se não estiver, significa dizer que muito provavelmente ela esteja com suas atividades suspensas e que ela esteja fora da regulamentação. Então essas bets, elas terão um prazo para se regulamentarem, né? Para se enquadrarem nessa lei. Caso contrário, terão definitivamente as suas atividades suspensas e o site será derrubado pela Anatel. Maravilha. A gente vai colocar na tela para você uma atualização que temos no nosso portal a10mais.com com relação a uma atualização, uma informação com relação a esse assédio publicitário das bets. Com essa regulamentação toda, vem todo um protocolo envolvendo a publicidade. Exatamente. O governo quer evitar assédio publicitário das bets desadade, né? Tem toda a informação aí no nosso portal. Pronto. Então, qual é a intenção disso? A mesma forma que ocorreu com a indústria de cigarros, onde a indústria teria que dizer claramente quais os malefícios que o cigarro geraria, as bets também terão que divulgar claramente como é que funciona esse processo de apostas e terão que esclarecer ao cidadão que isso poderá, sim, levar a um vício em apostas e vai ter que colocar toda aquela receitinha de cuidados que devem ser tomados e tudo. A gente sabe que elas fazem isso por obrigação, né? Pela boa vontade delas, não colocaria. Mas é importante esse suporte, né? Exatamente. É muito importante. O consumidor tem que estar sempre alertado sobre aquilo que ele está adquirindo. É que nem você vai ao supermercado e compra os produtos e lá tem que dizer exatamente se tem sódio, se não tem, se tem glúten, se não tem. Então, são informações que o consumidor tem que saber na hora de estar utilizando aquela plataforma. Para finalizar essa nossa conversa, né? Que mensagem a gente deixa aqui para o nosso telespectador, consumidor, já que existe toda essa polêmica envolvendo as bets e isso também incentiva as pessoas a usarem essas plataformas? O principal cuidado para o cidadão não comprometer a sua renda familiar. Porque, como nós já falamos aqui, as apostas geram um vício. Às vezes é quase que um escape para pessoas que têm uma certa crise de ansiedade, ou que têm um pouco de depressão e terminam fugindo para esse lado das apostas para poder utilizar isso como fuga. Mas, com muito cuidado, cuidado com as bets na hora de escolher a sua plataforma de jogo. Procure uma bet que seja realmente conhecida, que seja uma bet regular. E, mais uma vez, a gente pede para ter muito cuidado com os valores utilizados. Nós tivemos, inclusive, recentemente, uma divulgação do próprio Ministério da Fazenda, juntamente com o MDS, que 3 bilhões de reais de recursos do Bolsa Família foram utilizados em apostas em bets. É muito dinheiro. E isso, que era um valor que era destinado para a alimentação da família, está sendo desviado e utilizado para apostas. Então, o próprio governo já decidiu agora que o cartão do Bolsa Família vai ter limite zero para ser utilizado em bets. Ou seja, não vai ser possível utilizar o cartão do Bolsa Família para apostas eletrônicas. Que bom, né? Não é para isso mesmo. É uma medida, apesar de que nós temos pessoas que estão brigando contra, que acham que essa medida está tolhendo a liberdade da pessoa de utilizar aquele valor que seria dela. Mas, de certa forma, eu, particularmente, concordo. É, eu também. Eu preciso concordar. Me perdoem. Doutor, muito obrigada por esse momento de explicação e esclarecimentos. É um assunto que está à tona. Ainda vamos tratar muitas vezes, eu tenho certeza. Isso é sempre bem-vindo a retornar. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada novamente. Bom dia, você de casa. Esse conteúdo vai constar aí nas nossas plataformas, Instagram e também YouTube, na nossa TV Antena 10.